Ei, bem-te-vivo, voou, bem-te-vivo, voou, deixa voar Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Que som, que atessa, que luta, que cadeira Que roda, maravilhosa é essa Eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada diga Tem um estilo de jogo Em cada som, em cada toque, em cada diga Tem um estilo de jogo Lala, 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 lala Lala, 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 lala Bete e viva o ovo, oh, bete e viva o ovo, oh, deixa voar Que som, oi que é a festa, de luta e brincadeira Que roda, maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada ginga